Prefeitura amplia prazo de pagamento para a cota. A Prefeitura de Lauro de Freitas ampliou o prazo para o pagamento da cota única da taxa de fiscalização de funcionamento referente ao ano de 2024. Os contribuentes terão até o dia 12 de abril para garantir o desconto de 10%. O secretário da Fazenda, Luiz Cláudio Guimarães, reforçou a importância dessa prorrogação. A Prefeitura de Lauro de Freitas